10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas na Fiocruz contra o Zika vírus. O anúncio foi feito durante visita da presidenta Dilma Rousseff ao laboratório do Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Ao vivo a gente fala agora com a repórter Carolina Rocha, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Isso mesmo, a presidenta Dilma Rousseff chegou até aqui na sede da Fiocruz por volta das 5 da tarde, acompanhada do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ela se reuniu com o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, por mais de uma hora e conheceu um pouco dos estudos e pesquisas desenvolvidos aqui sobre o Zika vírus e também o mosquito Aedes aegypti. Depois, ela visitou uma das unidades de Biomanguinhos, que é responsável pela fabricação de boa parte das vacinas que chegam aos postos de saúde. Para a gente ter uma ideia, em 2015 foram mais de 78 milhões de doses de vacinas entregues ao Ministério da Saúde, fabricadas aqui em Biomanguinhos. Depois dessa visita, o Ministério da Saúde divulgou um novo repasse para pesquisas que abordam o Zika vírus, a microcefalia, que são desenvolvidos aqui no Fiocruz, da ordem de 10 milhões de reais. Ao meu lado está o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, que vai explicar para a gente um pouco como esses recursos vão ser utilizados. Boa noite, Paulo. Esses investimentos vão para que tipos de estudos e quando eles serão usados? Boa noite, Carolina. Os recursos já estão disponíveis e, desses recursos, 6 milhões é para um convênio de cooperação que nós temos com a ENAEIT, que é a instituição americana mais importante. Nós tivemos, na semana passada, discutindo com a diretoria do ENAEIT e isso vai ser alocado tanto para alguns estudos de acompanhamento clínico em cidades do Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, mas também estudos que dizem respeito à questão do vetor. Como é que esse vetor tem capacidade de transmissão? Qual é a intensidade dessa transmissão? Então, nós estamos trabalhando com a ENAEIT e também recursos da ordem de 4 milhões e 400 para o desenvolvimento de fases fundamentais para a vacina do Zika. E o Manguinhos é responsável tanto pela fabricação de vacinas como também de testes diagnósticos de vírus, não é? Como é que estão os estudos para o diagnóstico do Zika vírus e também da vacina do Zika? Para a fase aguda, nós já temos um teste que é triviral. Ele é capaz de discriminar se uma pessoa tem Zika, chikungunya e dengue ou mesmo associado mais de um desses vírus. Para a fase, depois de passar da doença e avaliar se alguém já teve o Zika, nós estamos desenvolvendo um teste que chamamos sorológico. Esse teste, ele deve passar agora por um processo até a validação com a Anvisa. E a nossa expectativa é que até maio ou junho nós já estaremos com esse teste, que é capaz de discriminar de maneira muito simples. Ele pode ser utilizado nos ambulatórios massivamente e ele é fundamental para que a gente possa fazer e reconhecer quem teve Zika e poder discriminar nos estudos aqueles que são os casos que a gente chama controle, que é comparar quem teve e quem não teve. E a vacina, já tem uma estimativa? A vacina são os estágios iniciais, né? A gente tem que definir modelo animal, tem estudos do ponto de vista imunológico. As expectativas mais otimistas é que até o final do ano a gente possa iniciar fases de estudos clínicos, né? Mas a vacina é um processo que você começa e tem que ir acompanhando para avaliar se aquela rota está tendo sucesso. Portanto, numa estimativa otimista internacional é que dentro de três ou quatro anos nós possamos ter uma vacina. Mas é tudo ainda em estágio inicial. Obrigada, boa noite, Paulo. Bem, Renata, os investimentos do Ministério da Saúde em estudos científicos voltados para as doenças transmitidas para a Aedes aegypti somam mais de R$ 125 milhões agora com esse aporte desses novos recursos. Renata. Obrigada pelas informações. Carolina, boa noite. Obrigada. Obrigada.